Olá, crianças! Estamos aqui para mais um encontro com vocês. E hoje o nosso encontro é de português. Já fizeram o nosso combinadinho todo dia? Foram lá para aquele cantinho sossegado da casa? Ou então, se não pode ir para o canto mais sossegado, mas pelo menos transforme a sala nesse lugar mais sossegado da sua casa. Peça para o irmãozinho, para a mamãe, para o papai. Faz aquele silêncio bem gostoso enquanto você está assistindo a nossa aula, certo? Gostou? Então vamos lá! Agora vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero que vocês imitem o som de alguns animais que eu vou falar para vocês. E aí, vocês imitam? Imitam mesmo? Vai combinar que nós vamos imitar tudo certinho? Então está certo! Agora, eu quero que vocês imitem um gato. O primeiro animal que nós vamos imitar é o gato. E aí? Imite aí! Como é que o gato faz? Isso mesmo! E agora eu quero que vocês imitem o barulho do cachorro. Como é que ele faz? Agora eu quero que vocês imitem o cavalo. Quem sabe imitar o cavalo? Gostou? Isso! Muito bem! Fizeram o cavalo direitinho. Agora eu quero o leão. Como é que o leão faz? Qual é o ungido do leão? Isso! Todos feroz! Agora eu quero que vocês imitem a vaca. Como é que a vaca faz? Isso! A vaca faz. Que interessante! Vocês sabiam que o som da vaca também é o som de uma letrinha? Sabiam? Estão lembrados que vocês viram isso lá na salinha de vocês com a sua professora? Lembram? Qual é a letrinha que representa esse som? Eu junto os meus lábios superiores com o inferior. E ó... Qual é a letra? Lembraram? Isso mesmo! A letra M. Ela é quem representa esse som. Sempre que nós vamos pronunciar uma palavra que tem essa letrinha, esse somzinho... Vai estar lá presente? Vamos ver! Aqui eu tenho a palavrinha mala. M-A-A-A M-A-L-A Olha o M! M-A-L-A Perceberam que aparece o som parecendo a vaquinha? M-A-L-A M-A-L-A Aparece o somzinho da vaquinha. Quem representa esse fonema é a letra M. Uma letra bem bonita, bem bacana. É ela que representa esse som. E aí, gostaram de relembrar esse fonema? Espero que tenham gostado, certo? Agora que já relembramos esse fonema que vocês já tinham visto lá com a professora de vocês, nós vamos agora conversar sobre outra coisa. Vamos conversar sobre sílabas. E aí? Vocês sabem o que é sílabas? Estão lembrados? Não lembraram? Então, ó, fique de olho no vídeo que vai passar aqui na tela, que você vai recordar todinho e aprender algumas coisas mais bem interessantes sobre as sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem quatro sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? M-A-T-I-A-S Isso mesmo, tem três sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. E que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome. M-A-T-I-A-S No meu seria M-A-I-C-O Muito bem, eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. M-E-C-O-N-I-C-O Pássaro Pás-sa-ro Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua em baixo, não é? É sim, isso mesmo. Agora vamos tentar identificar as palavras que eu vou escrever. Qual de todas as sílabas é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica? Lembrem-se que a sílaba que não tem um som forte chama-se átona. Vocês vão ver que quando separamos em sílabas, sempre há uma letra que tem um som mais forte, mesmo que não tenha acento gráfico. Nesse caso, dizemos que tem acento que soa nessa sílaba. Vamos separar em sílabas estes nomes. José A última sílaba é a mais forte. Excelente. Luciana, faça o próximo. Cris-ti-na E a que tem um som mais forte é a ti, mesmo que não tenha acento escrito. E é a penúltima sílaba. Eu continuo. Pa-tri-cia A mais forte é a penúltima. Mo-ni-ca E essa que tem um acento, que sílaba é? É a antepenúltima. Meus parabéns. Vó, você sabe de alguma palavra que comece com a sílaba tá? Sei sim. Tapete. Para quê, Matias? Estou inventando um dominó de sílabas para brincar. Tenho que pensar em palavras que terminem com alguma sílaba, mas ao mesmo tempo, em outras que comecem com essa sílaba. Gata e tábua. Apesar do que o tá de tábua leva acento e o de gata não. É claro. É que nem todas as palavras levam acento. Isto vai ser complicado. Mas se você me ajudar... Tudo bem. Eu te ajudo, mas você brinca comigo primeiro. O que é que você acha? Ótimo, vó. Mãos à obra. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. E aí, gostaram do vídeo? Conseguiram entender tudo bem direitinho? Conseguiram? Então vamos, ó, ver aqui se vocês realmente conseguiram entender tudo que passou lá. O que são mesmo as sílabas? Isso mesmo. As sílabas são, ó, os pedacinhos das palavras. Igual, ó, a que nós tínhamos visto aqui anteriormente. Mala. Na palavrinha mala, eu vou ter, ó, duas sílabas. Má, lá. Ó. As sílabas, elas são classificadas, ó, em sílabas simples. Que são essas, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Bá, cá, dá, fá, gá. Ó. Elas são simples porque elas são feitas apenas, ó, Com uma consoante e uma vogal juntinha. Igual má, ó. Eu tenho aqui, ó, uma consoante e uma vogal. Já as sílabas complexas são aquelas, ó, que tem duas consoantes juntinhas e uma vogal. E entre as consoantes não tem vogal no meio. Igual, ó. Clá. Trá. Ó lá. Eu tenho uma consoante, outra consoante, pra depois em a vogal. Ou seja, teve duas consoantes juntinhas à sílaba, nós chamamos ela de complexa. E aí, entendeu? Entendeu mesmo direitinho? Então, agora, vamos ver aqui. Se vocês sabem me dizer, quantas sílabas vai ter essa palavra? Aqui eu tenho a palavra, ó. Bó, lá. Bó, lá. A palavrinha bola. Quem sabe me dizer aí quantas sílabas ela tem? Isso mesmo, duas sílabas, ó. Bó, lá. Duas sílabas. Agora, como foi que você descobriu que ela tinha duas sílabas? Isso mesmo. Prestando atenção no sonzinho que é produzido quando falamos a palavra. Se as sílabas são os pedacinhos da palavra, cada somzinho que a gente fizer, quando tiver pronunciando as palavras, vai ser uma sílaba, ó. Bó, lá. O primeiro som foi bó e o segundo foi lá. Ficou fácil agora, assim, de perceber? Então, vamos ver outra. Agora, eu vou colocar uma mais difícil pra vocês. Bó, lá. Agora, eu tenho aqui a palavrinha, ó. Pé, 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 cá. Quantas sílabas ela teve? Não estão conseguindo descobrir? Então, vamos fazer assim, ó. Nós vamos falar a palavrinha, vamos pronunciar ela. Toda vez que vocês, ó, ouvirem um sonzinho, a gente bate, ó, palma. Uma palma pra cada som que a gente ouvir, enquanto estiver pronunciando a palavrinha, certo? Então, vamos lá. Ó, a palavrinha, lembra? Pé, 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 cá. Vamos todo mundo junto pronunciar? Pé, 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 cá. E aí, agora? Quantas palminhas foram? Isso mesmo, três palminhas, ó. Porque ela tem, ó, três sílabas, três sons. O primeiro, ó, pé. O segundo, pé. E o terceiro, cá. E aí, gostaram? Ficou fácil de entender agora? Muito bem. Essa foi, ó, a nossa aula de hoje, a nossa conversa de todo dia. E, ó, espero que vocês tenham gostado. O seu professor é quem melhor vale orientar nenhuma atividade que você possa fazer com relação às sílabas. Cerramos por aqui o nosso encontro de hoje. Beijos e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.